Luciana foge do hospital ao saber que quer sequestrar seu bebê, mas o pior acontece com a mocinha em um refúgio para o amor. Tudo começa quando Roselena e Clara se unirão em um plano perverso para desaparecer com o bebê de Luciana. Clara oferecerá dinheiro para uma funcionária da limpeza do hospital em que Luciana teve seu filho. A vilã armará um plano com a faxineira que conta para Luciana que uma mulher estava observando seu filho e ofereceu muito dinheiro para que ajudasse a levá-lo. Luciana entra em pânico, coloca o casaco e prende o filho debaixo da roupa. A funcionária da limpeza finge que vai ajudá-la, distraindo a segurança para que Luciana consiga deixar o hospital de onde não podia sair, pois teve um parto complicado e estava debilitada. Luciana sai debaixo de uma tempestade e ainda está muito debilitada, se dirigindo para um ponto de ônibus. A faxineira pega o celular e manda uma mensagem de texto para Clara, avisando que Luciana já saiu. Clara começa a dirigir devagar atrás de Luciana e a observando. No ponto de ônibus, a chuva fica ainda mais forte e Luciana passa mal. A mocinha acaba desmaiando com seu bebê sobre seu corpo. Clara desembarca do carro, pega o bebê e volta para o veículo, deixando Luciana inconsciente no chão. Clara deixa o bebê junto a um amontado de lixo e vai buscar Roselena para dar um destino para o menino. O problema é que quando Clara e Roselena chegam ao local, alguém já levou o bebê. As duas se assustam ao saber que perderam o bebê, que acabou de ser sequestrado. Embora as duas gostem da ideia que Luciana ficou sem a criança de qualquer maneira. Sabe que a qualquer momento o fantasma do que fizeram pode bater em suas portas, assim como aconteceu quase 20 anos atrás, após Roselena da Luciana, ainda quando era bebê. Enquanto isso, Lorenzo faz Madalena em Rodrigo, se desespera com o sumiço de Luciana. Uma ambulância a resgata, desacordada na rua, e a leva para o hospital. Então gente, isso foi mais um resumo da novela Um Refúgio para o Amor. Se vocês estão gostando da novela, se inscreva no canal, para não perder os próximos capítulos da novela. Tchau!